O vocabulário vasto, desenrola onde eu passo Sem chegar e sem sair, boa prosa conduzir Seja difícil ou fácil, pés do chão forte abraço Sem me diminuir, nem crescer pra não cair Eu sou de onde o alicerce, é vida na lama Mas fiz por onde, exidi em goma de playboy Até recentemente, era um aliponte drama A tal da ponte não me segurou, respeita nós De pé, graças às orações de uma simples mulher Pois é, sei dar valor até um gole de café Meu sonho só não é maior que a minha fé Lembrei que a minha força de vontade contra as adversidades Foi algo que Deus se agradou e me abençoou Me guiou pelo vale, a morte não me levou De pé, graças às orações de uma simples mulher Pois é, sei dar valor até um gole de café Meu sonho só não é maior que a minha fé Graças as orações de uma simples mulher Pois é, sei dar valor, a vida é um bode de café Meu sonho só não é maior que a minha fé